Olha, muito difícil ficar sério vendo esse vídeo com esse barulhinho Mas vamos para o que interessa, vamos falar do bicho Muita gente me perguntou se essa aqui era uma espécie de cobra com bracinhos E olha, eu entendo muito a pergunta de vocês porque realmente parece muito uma cobra com bracinhos Mas na verdade essa aqui é uma espécie de lagarto Existem várias espécies de lagarto que tem o corpo extremamente alongado Com patinhas muito pequenininhas até pouco funcionais ou nada funcionais Como por exemplo o licranço, esse bicho aqui não tem membros funcionais Ele é um lagarto apode, sem patas, ele tem no máximo patinhas vestigiais Que nem podem mais ser chamadas de membros E essa semelhança física toda acontece simplesmente porque esses animais são evolutivamente parentes muito próximos